E aí pai, bora adesivar a máquina com as duas, que é para não dar azar, pô. E aí, essas são as peças que tu tem aqui? Opa! Meu irmão, adesivar essa moto de preto vai ser foda, viu? Esse azul dessa moto é lindo, pô. E jogar o preto nessa moto é foda. Eu vou botar, mas... Sabendo que vai doer no juízo. Hã? Não, pô. A pintura dela é original. Agora pergunta por quê? Ela é azul, pô. Ela é azul com preto e branco. Sendo que no documento dela, original, lá da Suzuka, lá do Japão, ela é preta. Entendeu como é que é? O documento original, você compra a moto preta. Você olha para a moto azul. Sendo que a política lá, como essa moto é importada, a política lá é outra. Essa moto lá é preta por quê? Porque o paralama dela é preto, as rodas são pretas e a parte de baixo aqui da carenaja é preta. Então, a maior porcentagem dela, da parte de baixo, é preta. Em cima é branco e azul. Aqui no Brasil, o que é que conta? Se eu parar na PRF... Amigo, é o seguinte. Essa moto, aí eu vou explicar, o cara vai dizer. Beleza, você explica, é uma moto raposa para o paito. Pronto. Entendeu como é que é? É, mas aí como é que eu vou dizer, como é que eu vou provar? O que vai cair na cabeça dos guardas, dos PRF, é que essa moto já foi pintada ou adesivada, ou seja lá o quê, e não trocaram no documento. E o documento dela está preto. Então, eles vão querer o documento azul. Sendo que daqui que eu vou... Aí daqui que eu vou provar a ele, que o documento da moto é preto, e que a moto é azul, que funciona dessa forma. Se pegar um cara de boa... Eu não vou pintar essa moto. Aí eu vou jogar o preto por cima de onde é azul. Eu não acho legal. Eu peguei ela assim. Eu peguei ela assim. Não, eu não pinto nunca essa moto. Primeiro que para acertar a cor dessa moto aí, é uma fuleiragem. Eu vou trazer ela para cá, tu vai ver. O azul dela aqui é um azul. Quando eu botar aqui dentro, você vai dizer... Esse azul ali que tu viu. É. Esse azul ali que tu viu. O azul é esse mesmo. Quando chegou aqui e botou igual. Pronto. Não tem esses pigmentos aqui? Não tem esses pigmentos aqui. Os pigmentos lá é assim. Sendo que no sol... É uma coisa. Quando eu trouxer ela para aqui e para dentro, você vai dizer... É ruxa. É ruxa. Aí você vai ficar doidinho. Sem... Pronto. Eu queria botar esse ali nas faixas. Mas eu acho que não vai dar bom não. Não vai dar bom não porque eu vou ter que tirar as faixas dela e botar essas daqui. Aí aquele adesivo R... Aí eu vou ter que fazer aquela adesiva aqui. Tem gráfico para fazer? Tu tem a máquina que faz o desenho e recorta o desenho. Vamos embora fazer esse negócio? Galera, vocês estão assistindo aí. A gente discutindo aqui. E vocês já estão bebindo, né? Seguinte. Eu vou trazer a moto para cá. Essa fera quem vai mexer na moto vai adesivar. A moto está ali. Está encostada ali. O parelo na frente. Eu vou trazer para cá. A gente vai ver como é que vai fazer esse negócio aí. Ele vai dizer o horário para eu vir. E eu vou ver se eu consigo fazer um timelapse para vocês dele adesivando. Se a bateria aguentar. Se a bateria aguentar eu faço um timelapse. Se não aguentar aí vai ficar assim mesmo. Beleza? Então o processo vai ser esse. Eu vou ter que voltar a moto para preto. Para depois passar na vistoria com a moto preta. Para provar que a moto é preta. Depois tirar o adesivo e deixar ela azul. Porque é mais bonito ela azul. É ou não é? Mas as faixas ele tem aqui o azul claro. Que eu acho que não vai dar lá na carenagem. Infelizmente eu vou ter que combinar com ele depois. Para ele trazer um azul mais próximo. E tem esse azul escuro. Mas esse azul escuro não vai rolar. Mas vocês não vão brigar por conta desse negócio. Diga o preço. Cobre ou não. Diga o preço. Ó e pronto. Quer ver a briga? Mas rapaz. Vocês estão vendo aí né. Começou de novo. Vamos jogar o preto de novo aí. Antes que vocês... Porra Marcio. Reclamou do preto. Tá botando o preto de novo. Pois é. Todo mundo já sabe. Comecei o vídeo. Já expliquei. Se vocês não entenderam. Volta os vídeos aí. Que vocês não entenderam. Por que essa moto está ficando preta. E é isso. A pegada é essa aí. Vamos jogar a preta de novo. Né? Documento é preto. Não quero esquentar a cabeça com PRF. Com nada. Depois eu vou para a vistoria. Mostrar que a moto é preta. Infelizmente é assim que funciona. E aí depois arranca os adesivos de novo. E deixa com o azul. Show? Essa fera já está descendo o porreto aí. Eu só não vou poder filmar muito para vocês galera. Porque contra o sol não rola. Contra o sol fica todo mundo escuro aqui. A gente já sabe que a câmera ela capta mais o sol. A luz no caso. Do que a parte que está mais escura né. Então vou fazendo algumas partes. E vou mostrando para vocês como é que está ficando. É galera. Pois é. Está feito. Já tirou o retrovisor. Agora vamos passar para frente. O tanque já está pronto. Rapaz. O bicho é um fera. Viu. Você está fazendo uns paranauê aqui. Muito doido aqui. Enfim. Amanhã que a gente vai abrir a letra aqui. É gigante. Vou fazer o desanezinho. Vou fazer aqui. Não. O nome. O Suzuki. É. Pois é. Mas mas. Você vai passar pouco tempo com essa moto assim. Por que é que não deixa assim? Vou nem responder. Pois é então. Vamos para cá. Jogar o preto aqui. Infelizmente vamos ter que arrancar o original. O original da moto que é esse. Esse é o original da moto. Então vai ter que voar. Vai ter que vir o branco para cá. Jogar o preto aqui. Aqui galera é o seguinte. Para adesivar o preto. No lugar desse azul aqui. Bem feitinho mesmo. A gente vai ter. A gente iria ter que tirar a carenagem. Tirar o ducto. Aí não rola não. Não rola não. Aqui a gente vai jogar adesivo aqui. Então vai ficar umas partes aqui azul ainda. Porque não tem o que fazer não. Aqui não. E outra coisa. Eu não vou ficar pensando em adesivo preto na moto. Todo mundo já sabe. Quem me conhece já sabe. Que eu não vou deixar de usar a moto azul. Para usar a moto preta. Isso aqui é por enquanto. Que eu passo na vistoria. Comprovando que a moto é preta. E pedindo documento. Ou fantasia. Ou então. Pedindo documento na cor azul. Para não ter dor de cabeça mais. Né. É isso aí. Infelizmente. O Brasil é assim né. Pois pronto. Vamos jogar o preto por aqui por cima. Só para comprovar que a moto é preta mesmo. E acabou a conversa. Assim que estiver terminando aqui. Eu não vou fazer o time lapse. Por causa da luz. Não vai dar para fazer time lapse aqui. Vai ficar um negócio estranho. Assim que terminar. Eu já gravo de novo para vocês aqui. Essa parada aqui. Pode usar o material à vontade. Não empenho o que? A sandália. Vamos empenhar a sandália. Tu se garanta doido nessa arte? Diz aí. Garanto. Garanto. Se garanto nessa arte aqui? Vamos fazer. Tu vai fazer essa arte doido? Vamos fazer. Vai aparecer no canal. Visto. Logo dizendo que tem problema com a justiça. Eu lasco. Já estamos aqui na frente. Eita nóis. Esse boneco não sai né? Vamos tirar. Oh, rapaz. Oh, pena doido. Não, não. Eu vou te dar. Eu não viajar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eita nós, vamos embora, a frentona já deve estar preta Deve não, né? Esse lado está azul, aquele lado já está preto Mas rapaz, eu vou mostrar essa foto para vocês Com ela preta de novo Todo mundo já acompanha no canal, já sabe como é que é essa moto preta Mas para quem está chegando agora Bata o zóio aí, diz aí se ficou bacana O trabalho do cara ficou bacana, né mano? Mas eu estou querendo saber a cor Não é o trabalho do cara, é a cor A cor preta Combina mais preto ou azul? Deixa eu terminar, quando terminar o vídeo Eu vou mostrar a moto para vocês no claro, né? E aí vocês vão ver como é que ficou aí Aí vocês falam aí, deixa nos comentários aí Que esse povo parece que tem medo de falar comigo nos comentários Sabe que porra é? Galera, é como ele está dizendo aqui Assim, sem essas partes brancas aqui Eu não sei se vocês lembram, aqui tem uma parte branca Quando o caba vem assim, à primeira vista Eu acho legal, né? Porque fica diferente Mas aí deixa aí nos comentários Eu deixo assim Ou eu boto o branco aqui O que é que vocês acham que eu vou fazer aqui? Vou deixar preto ou vou botar o branco? Porque é preto, fica preto demais Você olha para a moto tem um negócio preto Aí quando vem para cá Aí aparecem os detalhes Mas diga aí Como é que vocês acham mais Mais bacana aqui? O preto ou branco? Você deixava preto, né? Deixava tudo preto E tu, deixava tudo preto aqui? Preto Tu deixava tudo preto, doido? Preto Então só por cima Só para a gente ter uma noção De como é que vai ficar Aí vou finalizar o vídeo Certo? Vou finalizar o vídeo com o trabalho de hoje Quando ele concluir Vai passar a faixa azul Aquela coisa toda Aí quando concluir eu finalizo Aí eu vou decidir aí Não vou decidir não Vocês vão dizer no canal, né? Se vai ficar branco Se vai ficar preto Aí ele tira o adesivo E joga em cima E cola Então tira Deixa tudo preto essa bexiga Galera, surgiu um shabu aqui Surgiu um shabu Ele não tem esse adesivo Nessa cor Nesse tom de azul aqui Original da moto Esse tom aqui, ó Ele não tem Ele tem esse adesivo aqui Que é um tom mais escuro Sem brilho E tem esse aqui Que é um tom mais escuro E ao mesmo tempo mais claro Mais forte Porque tem o metalizado E é bonito esse adesivo, velho Coisa aí Abra aí Mano, esse adesivo dele é bonito, velho É um azul mais forte Tá vendo, ó Sendo que ele é um azul mais forte Porque ele é pigmentado Ele é um azul mais 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 Escuro E ao mesmo tempo mais claro Porque tem mais pigmento E esse aqui já é um azul mais aberto Junta aqui um perto do outro, velho Abra aí um perto do outro Eu não sei se na câmera Na câmera não dá diferença Dá não, dá não Nem, né? Ó, vem a ver Mesmo, ó Não dá não Dá não Na câmera não dá não No olho dá Na câmera não tá dando diferença não Aquele outro ali, vamos ver Caralho, velho Você acaba quando assiste aqui Fiquei peixe aqui agora Porque no olho dá No olho dá No olho dá Aqui embaixo Tá mais fácil O quê? Não, esse aqui é o metálico Esse aqui é o fosco Como sempre Não, essa ali Tá mais fácil de abrir Sim Pronto, aqui já tá distante Aqui já tá distante Não é metalizado Aí, ó Já aquele outro não Aquele outro lá É metalizado É metalizado E na câmera Aqui, o que vocês estão vendo Aqui é diferente Viu? Eu vou explicar pra vocês Aqui a parada Seguinte Ó Aqui, do jeito que tá Agora deu diferença Agora deu diferença Agora deu Mas se eu fizer isso aqui Pra ir pro sol Pra ir pra luz Aí já fica um pouco Mais parecido Ó Fica bem parecido Então o que vai acontecer É o seguinte Vai ter uma mudança De tom desse azul aqui Ela vai fechar mais Eu vou colocar Eu não Ele vai fazer o trabalho De colocar aqui Hoje E fazer uma espécie De degradê ali Só pra gente ter uma noção Do que vai dar Esse bagulho amanhã No sol Certo? E se ficar legal Aí a gente vai manter Esse adesivo aqui Enquanto não compra O adesivo original da moto Esse tá muito bonito Mas aqui em cima Ficou diferente E aqui já Fica igual É, justamente E aí a gente vai passar Pra essas faixas aqui Vamos torcer que dê certo Se colar Colou Se ficar bacana Ficou, beleza? Tudo vai depender disso aqui Cola, cola Cola? Tá aí Deid Pra fazer uma sacanagem, né Deid É, mano Mesmo esses cabas são foda Faz mais de uma hora aqui Que ele tá dizendo Vamos adesivar a moto De verde, limão De todo De adesivo É, esse outro aqui Ajudando também Pro carnaval Pro carnaval Dizendo que é pra coisar a bolha Meu irmão, é porque Eu não tô gravando pra vocês aqui Essa galera é foda É detalhado, e o pai Se não for detalhado Dá trabalho Vocês estão pensando no que? Sim, é o que que é legal Preto aqui? Aqui, ó Tem outra coisa não? Preto azul Pintar Tá achando fogo? Não, é vocês aí Que tão querendo preto Em todo canto Tá aqui Não Ah, com a mulher Aqui no caso Vim, é um exemplo O azul que se der certo aqui Aqui eu vou cortar aqui Tá vendo? Pra tirar a fita No caso aqui Vai ser mais embaixo É, aqui O que? O azul Ele não vai estar aqui não Vamos ver esse azul aqui Aí se der certo aqui Sim, é Entende? Porque eu ia fazer Pra ele vir no alinhamento É, isso mesmo Entendendo? É isso Porque eu ia ficar aqui Eu vou tirar a fita aqui Eu vou tirar a fita aqui Eu vou tirar a fita aqui